Fala um pouco para a gente, isso é algo que você adquiriu com o tempo, pensa, pô, se eu quero fazer desse cara campeão, eu tenho que fazer o treino duro para ele se acostumar com a situação difícil, aquela coisa toda, ou é algum mestre que você teve, que era um mestre também, que o treino era um pouco pesado e te influenciou. O que te influenciou a ter esse treino um pouco mais, mais duro? Até o próprio Riso falava daquela famosa mala preta, quando você vinha com aquela mala, enfim. Esse treino duro é algo que você criou ou é a influência de algum mestre que você teve? Eu acho o seguinte, eu acho que para você, eu já tinha esse espírito de lutador, de querer lutar, de querer... Então, para você, eu acho que tudo começou no Santa Rosa, na verdade. Os treinos duros que eu percebi eram no Santa Rosa, porque eu cheguei no Santa Rosa com uns 15 anos, 15, 16 anos, e não tinha brincadeira, não era treininho de ficar segurando manopla, não. Era ringue e os caras bem mais avançados e o pau quebrava. O cara ia para cima de você com tudo, para te nocautear. Então, você tinha que... O cara queria ver teu coração, né? Então, o treino era duro ali. Então, eu aprendi ali, ali me deu aquela base, de ter que treinar duro, porque o treino duro era importante. Não tinha negócio de aliviar, porque ninguém não me aliviava. Então, eu ia para o pau. Quando eu fui melhorando naquilo, melhorando o que passeia da aula, eu seguia esse método, tá vendo? Lógico que, na época, esse método era bom para você cascorar, foi bom para muitos lutadores, tá vendo? Então, eu não conseguia treinar aliviando ninguém. E nisso era bom para os caras que queriam ser lutadores, queriam seguir essa carreira, mas para o lado comercial era ruim. Porque muitos desistiam. Porra, não falavam... Porra, o Marco pega a beza, não voltavam mais, tá vendo? Quer dizer, os que ficaram foram campeões, tá vendo? Os que ficaram, que aguentaram o Rojão ali, com o Pedro e uma série de outros lutadores, de alunos, que ficaram ali, Rômio, Chibu, Baixinho, Dado, toda uma série deles, Rodrigo, meu sobrinho. Quer dizer, esses se tornaram lutadores, tá vendo? E o Pedro, começou com o Pedro, o Pedro foi passando isso, tá vendo? Do mesmo jeito, o Pedro era um cara também que não aliviava também, tá vendo? E eu passei isso para ele, ele foi passando adiante, tá vendo? Porque eu não aliviava ele, ele sabe disso, eu treinava duro, porque eu vi muitas vezes o aluno ali, eu pegava um cara já com estrutura e via ele como um oponente e queria fazer o do cara um lutador, tá vendo? Então tinha que ser por aí, não tinha como treinar a mamãezinha ali, pá 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 devagarinho, porque se você vai treinar fácil ali, chega na hora no ringue ali, o cara começa a bater forte e você, opa, a realidade é outra, tá vendo? Então não tinha como aliviar, não dava para aliviar, o cara tinha que estar preparado para a guerra, tá vendo? E tem que ser assim, na verdade, o mais difícil de tudo é o treino, tá vendo? A luta se tornou uma coisa fácil, uma diversão, tá vendo? O treino que era o sacrificante, porque no treino eram vários espargues, você vai lutar em três meses, então é três meses de treino, de corrida, de preparação física, de manopla, de luta de chão e de espargues, no espargues geral, no MMA, quer dizer, então aquilo que era o duro, o duro é o treino, a luta chega na luta, porque eu digo, às vezes o cara me perguntou, ô, Marco, o que você faz para controlar a adrenalina de uma luta? Quer dizer, treino duro, treino duro, quando mais duro, mais confiante, mais calmo você vai ficar para uma luta, tá vendo? Se você passar todos os perrenos ali no treino, você vai estar preparado para essa luta, tá vendo? Agora, se você fizer um treininho, uma mãezinha amigável e não ser puxado, chegar na luta você vai ter surpresa, então é aquele negócio, treino duro, luta fácil, isso é o ditado que é certo, tá vendo? Mano, então é por aí, tem treinador, e eu passei isso para vários, mano, lado, lógico, hoje em dia eu mudei, hoje em dia eu não faço mais isso, porque hoje em dia eu faço um lado mais defesa pessoal, mais incorporo mais o lado do cara querer se manter bem fisicamente, porque muitos alunos que vêm aqui não vêm para ser lutadores, não vêm treinar comigo, aulas particulares, ele vem para se manter bem fisicamente, uma defesa pessoal boa, sabendo todas as técnicas, mas não para eu chegar e pegar duro com o cara, porque se eu pegar duro com o cara, eu vou perder o cliente, hoje em dia eu já penso diferente, naquela época não, eu queria fazer um time de casca grossa, eu queria provar que é por aí que a gente vai ser campeão, é por aqui, treinando assim forte, e deu certo, porque o que mais me orgulho é isso, não é por eu só ter sido campeão do UFC, ter feito outras lutas, é por eu ter formado, quer dizer, formado campeões, quer dizer, não são todos que fazem isso, às vezes o cara é só lutador, mas não foi um bom professor, então eu pude provar com o meu método que era eficiente, então eu tenho os dois lados, o lado profissional de lutador e o lado professor, e assim você vê, vê o outro Raival Cordeiro, vê André Perdenira, e outros profissionais nessa área também, quer dizer, ou tem outros que são só lutadores, não quiseram continuar com a carreira de professor, não se dedicaram, não tem muita paciência, tem gente que é assim, sou lutador, mas não estou afim de ficar dando aula, não, o cara só gosta de ser puxado para as lutas, não gosta de dar aula, de formar lutadores, e eu formei lutadores porque eu comecei primeiro dando aula, depois que eu fui lutar, é por aí. Mestre, falando nisso, desse treino duro que você sempre...